Eu tô com volta, sou bonita, que eu era para virar nova A planeta, com a qualidade, que eu sou de fora Eu tô com volta, sou bonita, o meu país não é saída Não é tomar você, não é não, não é que eu vou te ver Eu tô com simples cantar, sonhador E desculpa dar um papo, e eu te sate, sei lá Mas como desculpa levar a realidade, o que é capaz, quer ver mais a Que isso é a gente, já que é perdido A gente vai passar, fortalece a mente, o que é É, se me derrubar, se calma lá, que eu tá radei Quando eu, mas vai, 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 vai Mas eu vou te ver, eu tô com volta, sou bonita, eu tô com volta Eu nada pra virar nova, eu vou te ver, tá radei Eu sou igual, e eu tô com volta, sou bonita, eu tô com volta Porque meu funk nunca vai, 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 vai Eu não vou te ver, eu tô com volta Eu não vou te ver, eu tô com volta Eu não vou te ver, eu tô com volta Eu não vou te ver, eu tô com volta Eu não vou te ver, eu tô com volta Eu não vou te ver, eu tô com volta Eu não vou te ver, eu tô com volta Eu não vou te ver, eu tô com volta Eu não vou te ver, eu tô com volta Eu não vou te ver, eu tô com volta Eu não vou te ver, eu tô com volta Eu não vou te ver, eu tô com volta Eu não vou te ver, eu tô com volta Eu não vou te ver, eu tô com volta Eu vou barriar, eu vou barriar, aí que deu, aí que deu Eu não sei, eu sou gente, não vou passar o tempo Tô de uma beleza, eu não sei, eu não sei, eu não sei É chapaquete, eu não chapaquete, é o completo de Vigabá É geral, eu sempre faço com essa situação Então, quero, eu se sentar que eu pego, quero, vamos Eu vim lá, vai com o meu povo, vai te dar o cara na tagão Já, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu vou barriar, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei É que a nossa parte do Vigabá E a porta do Vigabá Seu Aná de Gonzaga Tá mais uma parte do jeito que mora agora, eu conheci É que o Né, na Brasil, no chão, e tá de raio Com a pistola, na pintura, a corra, na mão, no A contenção é progredir, da cor pra doer Escolha o fogo, se o Né, ninguém é pro nosso Obediente, do que eu disse, mas não vale Já tem mais, que eu saio de lá, que eu ganho 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 de lá Onde é de gradir, oitado em que é sorte, ganho homicídio, círculo, também é assim Falta quem pode, obedece, só quem quer A 1,18, o pê-lá-lá-lá-lá A 1,18, o pê-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l Obrigado.